Estou aqui com o Sr. Valdilé, encontrei ele aqui no posto de saúde de Silvio Henrique Brau, no Suspiro. Vou mostrar para vocês um problema que está acontecendo aqui na saúde de Nova Friburgo. Primeiro, ele estava me contando o seguinte, gente, olha isso aqui. A esposa dele tem um câncer, né, já foi operada, e ela fez uma endoscopia, olha a data. 26 de 11 de 2018. E até o dia de hoje, ele está tentando o resultado desse exame e não conseguiu, é isso mesmo? Isso, isso aí não, estão conseguindo, já foi no Raul Sertã, já foi no Espósito de Saúde, nada disso, estão conseguindo. Olha que situação, e o senhor está me contando que por conta disso, o senhor acabou indo no posto de saúde de São Geraldo, olha só, e pediu uma outra endoscopia, está vindo aqui no Suspiro, vê se consegue marcar, para aí sim ter o resultado aí para a sua esposa. Olha que situação, hein? É complicado, aqui está sendo muito difícil de saúde de Nova Friburgo, está muito complicado aqui, entendeu? A gente não está conseguindo nada aqui, nem médico está tendo direito. Está vendo, gente, situação muito complicada na saúde. Fala para a gente a situação que o senhor está vivendo com relação ao exame de sangue, o senhor estava me contando, qual que é essa história? A gente precisa do laudo, fazer outro exame, o exame de sangue, precisa do laudo, que não estão conseguindo pegar, e fazer o exame de sangue. O senhor tentou fazer o exame de sangue e não está conseguindo? Não estão conseguindo. O que falaram com o senhor? Porque a máquina, o seu que lá está com problema, não está marcando para ninguém. Está vendo, gente, a situação está difícil demais, a gente espera que se resolva essa situação, essa questão do exame de sangue, e que Deus abençoe o senhor, boa sorte, que o senhor consiga marcar o seu exame e que a sua esposa consiga ter o resultado e melhoras para ela, viu? Que Deus abençoe o senhor, está bom? Obrigado, fico com Deus, está bom?